Olá, você já ouviu falar no movimento Direitos Já? Pois eu queria fazer um convite para você. Esse movimento organiza um grande evento às 19 horas da sexta-feira. Ele reúne personalidades em torno daquilo que nos é mais caro, em torno da defesa da democracia e da garantia dos direitos sociais que hoje têm sido vilipendiados no nosso Brasil. Estamos, sim, numa crise política, econômica e sanitária, na qual mais de 50 mil brasileiros já perderam suas vidas. No entanto, mais de 100 personalidades amanhã vão dar o seu testemunho em defesa da democracia. São pessoas integrantes de mais de 18 partidos políticos, portanto, não é uma frente partidária. Ela envolve também entidades da sociedade civil. Ela envolve a CNBB, ela envolve a OAB, ela envolve as entidades estudantis, também envolve entidades sindicais, ex-presidentes, ex-candidatos à presidência da República, governadores de Estado e todos unidos em torno de uma causa. Construir uma frente ampla de salvação nacional, para que possamos, juntos, impedir os atentados do presidente Bolsonaro à democracia e que se encontre a unidade do povo brasileiro não em torno de uma personalidade ou de uma força política, mas em torno de uma causa, em defesa da democracia, em defesa dos direitos e em defesa da nação brasileira. Por isso eu faço esse convite a vocês. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.